Máximo cara no trap Mata esses caras no trap, pro que eu domino a rima Sabe né mano que o bagulho é louco, rimando eu faço a Jaci Olho no seu olho, você tá calmo, mas eu vou te ultrapassar Você sabe né mano, calma aqui, aqui você não vai pisar Passa no visa, é o jupira, cuidado onde pisa Fala memo, fala memo, só que não corta a minha brisa Eu chego te olhando pra mim, você é um fudido Achar que você ganha é apenas um iludido Você é do berçário, eu sou profissional Eu sempre dou trabalho e você sempre passa mal E agora eu faço rima, fruta é ideologia Você fala muita merda, mas eu rimo todo dia Cala a boca ou vacilão, você já vê me atacando Só que eu não vou correr, porque eu sou tipo barba branca Nas minhas costas nunca teve um arranhão Mas peraí, já entra em contradição Na verdade nas minhas costas tá arranhado Mas vai da sua irmã, gritando de tesão Então ó meu parceiro, você me ataca Só que aqui você é otário, você nunca vai ser inteligente Meu QI é de 200, seu QI é de grimata E há 40 segundos ainda não improvisei Cala a tua boca meu parceiro Nem precisa de 40 segundos, eu já te matei Então ó meu parceiro, vem sem ataca Na verdade agora você responde Cala a tua boca meu parceiro Você vem bater de frente, grita com o teu nome Não grita com o do bonde Barulho no primeiro round Barulho no primeiro round Aí sim, aí sim, aí sim É de que começou pra quê? Tu me deu barulho pro Mano Gui Diferentemente barulho pro Shikamaru Mano Gui no primeiro round Começa Vamos lá. Uma coisa que a minha mãe vivia me falando Hoje eu vou te bater até os anjos Que vão parar pra ver, mas hoje eu digo pra você Hoje eu vou te bater tanto que até o diabo vai parar pra aprender Então, ô meu parceiro, você manda na levada Só que aqui você é primata Cala tua boca, assim você nunca vai virar homo sapien Sabe por quê? Você não é ninguém Quer bater de frente, só que meu QI é muito mais elevado O seu não chega nem do girem Então, ô meu parceiro, cala tua boca, seu careca Quer bater de frente, só que aqui teu papo é reto O papo é reto, você não Você é papo de marreca Eita Chava, eu não deixava Eu não deixava Primeiro cê é um futil Cê não honra seu nome Cê sabe já não é tio Porque você não é homem Cê quer falar de história e quer falar das antigas Porque não sinto o Brasil Quando nós passava fome Então, cê sabe Que chego na levada Porque a levada tá crazy Essa bitch safada Tá jogando ready de pay Você não entende nada Olha o flow que o pai tem Te pega o flow na balha Sabe, não tem pra ninguém Corte o memo, tô caguém Você já sabe que eu já tô Até um coldém Fico zen, ama de cem Você fala que cê é bom Mas você não tem o dom Por isso que agora eu faço brown Eu não ligo pro que cê fala, trutão Eu faço rima na hora As ideias te deixam no chão Cê entende que o argumento é rápido Raciocínio perfeito Porque cê sabe que eu sou avançado E eu Barulho segundo round Terceiro 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 foi meio fraco Então, votação é pesada Respeita De quem começou pra quem terminou Barulho de Bernard Os de Camaro Beleza, beleza Barulho de Mano Gui Mais uma, hein Barulho de Camaro Barulho de Mano Gui Terceiro round, hein Na casa Barulho de Mano Gui Barulho de Mano Gui Aham Dois MC de frente Se emprestando nesse bug O que cês querem ver? Sangue Dois MC de frente Se emprestando nesse bug O que cês querem ver? Sangue Então pode crer, esse MC vem me atacando e falando grosso Cala tua boca meu parceiro que aqui você não é perigoso Então pode crer que você não é nada, cê é só um carrapato abaixo do meu pé Sabe por quê? Cê vem gritando e falando grosso Eu sou teu adversário, não sou teu inimigo Sabe quando eu percebi isso? Quando eu vi que esse mundo tava no fundo do poço Você não é meu inimigo, inimigo é o polícia que mata o inocente com o joelho no pescoço É o joelho no pescoço, eu falo grosso, mano você já sabe, então me desculpa moço Cê chega nova, orosso, você pra minha vacilão, claro que eu vou te atacar Porra, essa é minha função, eu chego na hora, na interpretação É que você não aprimora, não tem intercalação, você não tá em conjunto Por isso é fudido, cê não vai crescer sozinho, é apenas um rilo de fritão Peita, fruta, apenas aceita Que sua rima não foi bem feita E o Guilherme chega mesmo na espreita E se cê peitar na frente, claro que a rima te deita Então pode crer, meu parceiro, na verdade aqui você é decepção Então pode crer, olha só, mas que surpresa Me traz outro MC, que esse daqui deve tá com a língua presa Então pode crer, já que tá com a língua presa Nesse beat eu tiro onda, na verdade cê não tá com a língua presa Você é otário e tá preso na minha sombra Eu não tô com a língua presa, ô seu vacilão Até porque cê sabe, né, você é um tiozão Não tô com a língua presa, você que é vacilão Cê tá com sua mente presa dentro de um coração Então pode crer, meu parceiro, que aqui você é um fudido Minha mente tá presa no coração de todo moleque perdido Então o meu parceiro que eu vou trazer pra cultura Então pode crer, meu parceiro, então eu respeito e mantenho a postura Cê não mantém a postura, meu camarada Claro que tá presa dentro de uma cárcere privada Então cê pega, sabe que minha rima é avançada O flow é no veneno e você nunca entende nada Então pode crer, meu parceiro, só que nesse verso cê já se ferra Eles tão preso numa grade, você daqui a pouco tá preso Debaixo dos sete palmos à terra Então, meu parceiro, cê bate de frente, só que você não aguenta Cala tua boca, meu parceiro, que hoje teu rap cê não representa Mais uma Começou outro beat Sabe né, meu mano, que eu passo a visão Demorei muito, mas agora na final mostro como eu passo a visão Chego na informação, eu faço minha ação Por isso que eu te bati hoje também lá no gramadão De quem começou, para quem terminou Para o Shikamaru Beleza Para o Malangui Shikamaru para a próxima falha Obrigado 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 Obrigado